Hack and Slash, aqueles jogos em que seu personagem sai cortando todo mundo, virou uma febre na sétima geração de consoles. E sério, tinha tudo que era tema. Inferno, Deus, Vampiro, Medieval. E como um jogo desse estilo poderia se destacar no meio de tudo isso? A resposta foi, fazer um Hack and Slash com o tema que estava mais em moda naquele momento, Zumbis. E não foi só isso. Queriam usar o imaginário das pessoas como uma protagonista líder de torcida e com uma motosserra na mão. O resultado foi muito além do esperado. E já vou te dando spoiler. Foi um tremendo sucesso. Tudo graças a um enredo viajado, mas que na minha opinião é um dos melhores. Aliás, a história foi escrita por um grande diretor de cinema. E que hoje eu sou grande fã dele. Vamos descobrir tudo isso juntos no vídeo de hoje e muito mais. Sobre o Hack and Slash mais safadinho da sétima geração de videogames. Lollipop Chainsaw. E vai ser agora. Então... Bora! Goitsuda e a Grosshopper Manufacturer A principalmente por trás de Lollipop Chainsaw, é o desenvolvedor de jogos Goitsuda. Mais conhecido como Suda51. Ele nasceu numa cidade aqui no Japão chamada Ueda, em 1968. E desde muito jovem, quis trabalhar como desenvolvedor de jogos. Com essa ideia em mente, ele se mudou para Tóquio, aos 18 anos. Onde passou por vários trabalhos para se manter. Mas sem nunca abandonar o sonho de trabalhar com games. Até que finalmente conseguiu um emprego na soft house, Human Entertainment. Ganhando experiência em várias áreas da produção de jogos. Isso durou até 1998. Quando o Suda achou que já tinha competência para fazer o que realmente desejava. Games baseados em suas próprias ideias. Então ele saiu da Human Entertainment, com a intenção de fundar a sua própria soft house. A empresa se chamaria Grasshopper Manufacturer. Grasshopper significa gafanhoto. E é o nome de uma canção que ele gostava. Enquanto Manufacturer, daria a ideia de construção. Pois o que ele queria mesmo era construir os jogos. Com essa empresa de nome inusitado e logo estiloso. Ele pôs sua criatividade para funcionar. Suda era um homem de muitas influências. Seu escritor favorito era Franz Kafka. Autor mundialmente famoso por misturar o cotidiano com a temática do absurdo em suas obras. Porém seus gostos não paravam por aí. Ele era um grande consumidor de cultura pop. Como filmes e séries de TV. Além de vários gêneros musicais. Tupank em especial. Como filosofia de transgressão e quebra de padrões. Não é difícil de chegar à conclusão. Que sua mente com essas ideias e influências. Tenderia a criar algo pouco usual. E o primeiro jogo que ele desenvolveu na empresa. Foi uma visual novel. The Silver Case. Game que ele dirigiu. Trabalhou no design e no roteiro. O jogo ajudou a firmar a empresa. Mas os problemas financeiros. Assombrariam uma soft house novata. Num mercado tão competitivo. Por isso ele estaria sempre atrás de novas parcerias. Com outras empresas. Para cofinanciar o desenvolvimento de seus jogos. E servirem como distribuidoras deles. O primeiro título que atraiu a atenção internacional para a Suda. Foi o jogo de ação e aventura Killer7. Lançado para Gamecube e Playstation 2. Em 2005. Com direção e roteiro de Suda. A partir daí. Ele conseguiu produzir outros jogos notáveis. Como a série de hack and slash. No More Heroes. Antes de uma adolescente líder de torcida. Aparecer em sua mente. Portando uma serra elétrica. A ideia e criação de Lollipop Chainsaw. Mas de onde teria vindo essa ideia tão pouco usual. Tudo começou com o simples fato de que Suda. Queria fazer um game de zumbis. Mas obviamente. Havia inúmeros jogos com essa temática. E ele queria se manter fiel a sua filosofia punk. E transgressora. De extrapolar gêneros e conceitos. Por isso ele pensou em como diferenciar o seu game. Ele era um grande fã de filmes de terror. Sobretudo que tinham personagens femininas. Por isso decidiu que o jogo de zumbis que ele imaginava. Teria uma protagonista feminina. Mas naquela época. Isso já estava muito longe de ser inovador. Ele queria mais. E tentou imaginar algo que fosse muito além da violência. E dos sangues comuns nesse tipo de jogo. Então veio a sua mente. A imagem de um zumbi. Tendo seu pescoço cortado. De onde saia um jato de sangue. Que no ar faria parecer um arco-íris. Essa imagem era inspiradora para ele. Aquilo sim era diferente. Mas a partir dessa imagem insólita. Ele imaginou um jogo de zumbi pop. Que misturasse elementos coloridos e chamativos. A violência de um hack and slash. Em que zumbis eram mutilados. Juntando essas ideias. Ele pensou numa colegial. Líder de torcida. Com trejeitos irreverentes e petulantes. De uma adolescente típica de um filme colegial. E claro. Com um apelo sensual. Que atrairia os jogadores. Essa seria a sua protagonista. E para mesclar esse conceito pop da personagem. Com a violência de um hack and slash. Ele a imaginou com uma serra elétrica. Fatiando os zumbis. Que infestavam a sua escola. Realmente. A ideia soava absurda. Se não fosse tão saturado de referências. Somente de Suda. Com as várias influências que eu descrevi em formação. Imaginaria algo assim. Mas havia outras duas coisas. Que ele queria que o jogo tivesse. Uma literária. E outra popular. Que ajudariam o conceito. A tomar contornos mais precisos. Na mente de Suda. Ao pensar numa colegial. Com a missão de matar zumbis. Ele lembrou imediatamente. Da série de TV. Buffy a caça vampiros. Na qual uma adolescente. Também colegial. E líder de torcida. Se descobre a mais recente caçadora. De uma linhagem de mulheres. Com a missão de caçar vampiros. E outros seres do mal. A comparação com a protagonista dessa série. E a do jogo. Que ele vinha imaginando. Era óbvia. E ele também queria incluir no game. Um par romântico para ela. Um romance que funcionasse. Como um dos vetores do enredo. Envolvendo temática de amor. E sacrifício. Para isso. Lembrou de uma peça clássica. De William Shakespeare. Romeo e Julieta. E daí tirou o nome de sua protagonista. A moça se chamaria. Juliette Starling. Assim a ideia do seu jogo. Ia tomando forma. Seria um hack and slash. Em que Juliette. Uma adolescente. Líder de torcida. Usaria uma serra elétrica. Para lutar contra zumbis. Juliette. Assim como Buffy. Seria de algum modo. Predestinada. A enfrentar criaturas malignas. E o enredo. Envolveria uma temática romântica. Relacionada a sacrifício. Agora ele precisava desenvolver essas ideias. E traduzi-las na forma de uma boa gameplay. Criar a gameplay. Seria uma tarefa da equipe da própria Guest Hopper. Mas para desenvolver as temáticas do enredo. E colocá-las em jogo. Ele buscou ajuda dos distribuidores. Já era a rotina buscar esse tipo de parceria. Uma estratégia de sobrevivência da companhia. Nos seus árduos tempos de iniciante no mercado. Porém agora. Com mais jogos de sucesso em seu portfólio. Suda poderia procurar nomes de peso. E encontrou duas empresas para publicar o seu jogo. Uma no Japão. A Kadokawa Games. E uma no ocidente. Ninguém menos que a gigante Warner Bros. E foi justamente a gigante Warner. Que Suda procurou para ajudar a desenvolver as suas ideias. E a Warner tinha alguém perfeito para a tarefa. O diretor de cinema James Gunn. Um cara que até então não tinha qualquer experiência com games. Porém a Warner pensou que aquele projeto de Suda tinha muitos clichês do cinema. E o primeiro filme escrito e dirigido por Gunn. Tinha sido Slyther. De 2006. Um longa metragem que misturava justamente horror e comédia. Além do seu primeiro roteiro ter sido do filme independente. Trommel & Juliette. De 1997. Uma adaptação bastante livre. Justamente do enredo da peça Romeo e Julieta. Porém com mais sensualidade e violência. Coisas que a gigante do entretenimento. Achou que combinava bastante com a proposta de Suda. Gunn aceitou a ideia de pela primeira vez. Trabalhar num jogo de videogame. E a Warner arranjou seu primeiro encontro com Suda. Para tratarem do projeto. As equipes tanto da Warner como da Grasshopper. Temiam a possibilidade de não rolar um entrosamento legal. Eram pessoas de áreas diferentes. E o inglês não era o idioma que Suda dominava. Porém esses temores não se concretizaram. Os dois se comunicaram bem. E até mesmo conheciam algo do trabalho um do outro. James Gunn tinha jogado e gostado de Killer7. Enquanto Goitsuda tinha assistido e gostado de Trommel & Juliette. Logo eles estariam gostando de trabalhar juntos. E passaram a lidar com o jogo em si. Gunn encontraria uma proposta já elaborada. Seu trabalho seria escrever o roteiro do jogo. Com base nas ideias de Suda. E dirigir atores para as gravações das vozes para o jogo. Afinal ele era um roteirista e diretor de cinema. E justamente isso poderia ser uma dificuldade. Era seu primeiro trabalho com jogos. E videogame e cinema. São mídias que apesar de serem ambas visuais. E terem pontos em comum. Envolvem linguagens completamente diferentes. O roteiro de um jogo como Lollipop Chainsaw. É bem diferente de um filme. No cinema os diálogos dos personagens. Incluem apenas sequências simples de falas e réplicas. Porém num game como aquele. Havia momentos em que dependendo da ação. E da resposta do jogador. Um personagem poderia ter várias respostas diferentes. Gerando inclusive. Variações de enredo. Nas cenas que deveriam ser escritas. Isso poderia ter se tornado uma dificuldade para Gun. Mas felizmente não foi o caso. Ele contornou essas dificuldades. Com sua experiência de gamer. Apesar de nunca ter trabalhado na produção de um jogo. Ele gostava de videogame desde criança. Por isso era íntimo ao universo. E isso lhe permitia perceber o que funcionava ou não. E o modo de fazer o roteiro. Sob a influência de todas as suas referências no cinema e TV. Que iam de Quentin Tarantino. A séries de TV baratas. Assim ele decidiu junto com Suda. Que o tema de amor e sacrifício. Seriam inseridos através da relação de Juliette. Com seu namorado Nick. Que logo no início do game. Seria mordido por um zumbi. Ao tentar proteger a garota. Se sacrificando por ela. Que para evitar que ele se transformasse. Decapitaria o rapaz com sua serra elétrica. Porém a garota através de um ritual mágico. Conseguiria manter a vida e a humanidade na cabeça do rapaz. Que ela prende a ser o cinto. E assim o seu namorado. Ou a cabeça dele. Passam a acompanhá-la durante o jogo. Fazendo com que James Gunn. Escrevesse muitos diálogos para esse personagem. James Gunn também ajudou a elaborar a história de Juliette. Que fazia parte de uma família de caçadoras de zumbis. E incluiu seu pai e irmãs. Além de pensar na cosmologia básica daquele universo. Com planos de existência separados. Que se equivaleriam a grosso modo. Um paraíso e um inferno. De onde os zumbis estariam sendo conjurados. E por fim elaborou com Suda o resto do enredo. Com seus antagonistas e possíveis finais. Escrevendo tudo isso sobretudo os diálogos. Com o desenvolvimento do roteiro evoluindo rapidamente. Com Gunn na Warner. As coisas também precisavam andar com Suda na Grasshopper. A ideia da Soft House. Se concentrou em produzir um design e um gameplay. Que combinassem entre si. Com a proposta inusitada do jogo. E com o roteiro de James Gunn. Para trabalhar os traços dos personagens. E ambientes do game. Suda contratou a artista freelancer. Conhecida como Neko Shogun. Que inclusive é uma artista e tanto. Eu recomendo você procurar o trabalho dela. Para dar uma olhada. A artista desenhou muita coisa no game. E o seu estilo combinou bem com os excessos. Que estaria em todo o visual do jogo. Que seria feito na engine gráfica. Unreal 3. Popular nos jogos desenvolvidos na época. Neko Shogun desenharia também a própria personagem principal. Mas isso não ocorreria sem discussão. Como a personagem foi pensada. Para ter um escrachado apelo sensual. As distribuidoras japonesas e ocidental do game. A Kadokawa Games. E a Warner Bros. Respectivamente. Quiseram discutir até onde seria esse apelo. E a discussão chegou ao ponto. Olha só. Da medida dos seios da moça. Que foi discutida em detalhes. Com tudo decidido. Juliette ganhou seu design final. Assim como os chefes do game. Que a equipe pensou como estereótipos. De subgêneros do rock and roll. Inclusive estereótipos são importantes aqui. Como o tema era cultura pop e suas referências. Eles se tornavam um modo fácil de trabalhar. Tudo isso ao mesmo tempo. Que ajudavam a manter uma linguagem externa. De tudo que envolvia o jogo. E serviam também como fanservice. É claro. Todo esse design precisava funcionar bem em termos de gameplay. E a equipe trabalhou para construir uma boa mecânica de hack and slash. Com todos os exageros da proposta do jogo. E que também tivesse a capacidade de evoluir. Adicionando novos combos e habilidades. Para não deixar o jogo repetitivo. Além de incluir movimentos. Que lembrassem as coreografias das líderes de torcida. Para combinar com Juliette. E ao mesmo tempo dar um diferencial a jogabilidade do game. Outra coisa seria o namorado da garota. Em certos pontos. A cabeça de Nick poderia ser anexada. Ao corpo de zumbis. Gerando uma jogabilidade diferente. Além de servir como uma arma. E acessório para Juliette em outros momentos. Todas essas mecânicas de jogabilidade. Foram pensadas para serem frenéticas. E por isso demandavam uma trilha sonora à altura. E num jogo em que os chefes representavam estilos de rock. Não é difícil de imaginar que tipo de música estaria na sua trilha sonora. Os compositores. Mack Nobuca. Jimmy Urine. Yakira e Maoka. Colocariam muito rock and roll no game. Ambientando as batalhas dos chefes. Com os subgêneros de rock correspondentes. Mas também iriam incluir elementos de outros ritmos. Porém numa batida mais frenética. Para combinar com o gameplay. Contudo o som desse jogo não seria só música. Em várias linhas de diálogo do roteiro de James Gunn. E o diretor selecionou atores e dubladores para os personagens do game. E dirigiu todo o processo de gravação. Fazendo os profissionais repetirem tudo inúmeras vezes. Até alcançarem a performance exata que ele tinha imaginado. Tudo isso num clima de muito humor. Que envolvia todo o estúdio. Aqui a experiência de Gunn no cinema se fez valer. Ele não só sabia como dirigir as gravações de voz. Como conhecia e sabia recrutar o pessoal para isso. A voz de Juliette por exemplo. Seria de Tara Strong. Atriz e dubladora experiente. Que há pouco tempo havia acabado de dar voz. A personagem Arlequina. No game Batman Arkham City. E a voz petulante. Abusada. E um tanto irritante daquela personagem. Fez o diretor achar que essa dubladora. Faria um bom papel como Juliette. Com todo esse trabalho em andamento. O desenvolvimento do game. Ia caminhando para a conclusão. Mas isso não significava o fim do trabalho para Suda. Ele, a sua empresa e as distribuidoras. Precisavam agora. De uma boa campanha de marketing. Para impulsionar. O lançamento de Lollipop Chainsaw. A campanha para apresentar o jogo ao público. Como de costume. Começou bem antes do seu lançamento. Envolvendo sobretudo. A figura da sua protagonista. Desde o início foi pensada como um chamariz de atenção para o jogo. Para explorar isso. O marketing do jogo. Fez concursos para escolher não uma. Mas duas Juliettes reais. Que interpretariam a personagem em feiras. Eventos. E peças de marketing. Uma no Japão. E outra no ocidente. No Japão o papel caberia a atriz Mayu Kawamoto. Enquanto no ocidente. Jessica Nigri. Ficaria com o trabalho. Impulsionado por essa campanha de marketing. O lançamento do game aconteceu em 12 de junho de 2012. E as avaliações da crítica especializada. Com algumas exceções. O classificavam em geral. Como um jogo regular. Porém a recepção do público. Medida em vendas. Eram bem melhores. E o game garantiu um bom lucro. Para as empresas envolvidas na produção e distribuição. Esse sucesso foi notável. Ao ponto. De um remake de Lollipop Chainsaw. Ser anunciado para 2023. Porém sem o envolvimento de Goiti Suda. E James Gunn. Na verdade. O legado desse game. Alcança algumas obras insuspeitas. Se Lollipop Chainsaw. Foi em grande medida. Influenciado por filmes clichês. Do cinema americano. Por sua vez. O jogo influenciou um filme em específico. O Esquadrão Suicida de 2021. Que foi dirigido e escrito. Por ninguém menos que o próprio James Gunn. Agora ele associou a própria Juliette à Arlequina. No filme. A personagem principal de Lollipop Chainsaw. Foi uma das inspirações do diretor. E roteirista. Para os diálogos petulantes. E as cenas de ação e violência da personagem. A Arlequina no filme. E suas inspirações em certa medida. Eram também uma questão de estereótipos. Porém. Por mais que a DC. Hoje em dia. Faça parte da Warner. A distribuidora que colocou James Gunn. Na produção do jogo. Arlequina ainda é Arlequina. Enquanto Juliette Starling. Continua sendo ela mesma. A produção do fantástico. Lollipop Chainsaw. Mas eu quero saber de você. Quais as suas experiências com Lollipop Chainsaw. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.